Como é que é? Então quer dizer que no Brasil não existiam edificações de pedra? Grandes construções feitas por antigas civilizações? É isso mesmo? Bom, é isso que a nossa historiografia e a nossa ciência histórica afirmam. Mas olha só o que foi postado por uma pessoa que adentrou um pouquinho na floresta lá na Amazônia. Aqui ele está mostrando a ponta de uma estrela feita de pedra, que está parcialmente debaixo ali da mata. Vamos lá. Aqui está a outra ponta dela, aqui uma estrela na pedra, na rocha, aqui está uma ponta dela. Essa é a ponta da estrela. Aqui está a outra ponta, aqui dentro está a outra ponta, aqui olha o desenho aqui, fazer o contorno dela aqui, olha. Olha aqui, olha. Aí quebrou essa ponta aqui, olha. Quem foi que cortou essa estrela? Esse pessoal científico é uma desgraça, moço. Olha lá, olha. Mostrar para vocês lá, olha. Olha lá a picada de onde vem aí, olha. Nós nem sabemos quantos quilômetros nós estamos descendo aí não. Dá uma olhada aí, olha a estrela aí, olha a estrela aí, olha as pontas lá. Só aquela ponta lá quebrou. Tem um aqui, tem uma ponta aqui, tem uma ponta aqui, tem uma ponta lá e aquela ponta lá quebrou. Aqui atrás do rapaz a gente vê algumas formações de pedra, então uma das alegações principais é que não havia matéria-prima, não havia pedra bruta para se fazer edificações nessa região e é verdade, a gente consegue ver que sim, existiam. Assim como já mostramos muitas vezes, inclusive lançamos aí o aplicativo redescobridores.com para financiar essas expedições. Evidentemente que tem muita coisa para ser vista. Quem me enviou esse vídeo aí que vocês estão vendo agora foi o Ricardo Costa do Acre. Então muito obrigado, Ricardo, mais uma vez aí nos ajudando aí com informações preciosíssimas. Vamos passar de novo aqui agora, vamos passar essa parte aqui de novo para a gente ver novamente. Olha só então, ele vai começar a mostrar uma estrutura com a ponta aqui de uma estrela de pedra. Você vê o tamanho da pessoa ali do lado, ele acabou de mostrar. Olha aqui. Aqui tem uma pessoa ali embaixo, passando. Aí ele volta para a pedra. Olha o tamanho da estrutura. É um desenho, uma estrutura de cortes perfeitos na pedra, conforme a gente pode ver aqui. Olha ali mais uma ponta. Claramente uma escultura, um trabalho feito nessa rocha. E sem, evidentemente, uma escavação arqueológica, sem que haja um comprometimento acadêmico de redescobrir o lugar. Cara, fica difícil. Então, vamos cobrar isso, pessoal. Entrem lá no redescobridores também, façam parte. No final eu vou deixar aqui o vídeo para quem ainda não viu, para quem não sabe do que se trata. É um aplicativo para nós unirmos forças aí nesse assunto. Agora, olha isso, pessoal. Meu, olha isso. Se isso aqui não foi feito por uma civilização, enfim. E dizer que não haviam pedras na região para fazer monumentos? Hoje, a ciência reconhece que havia civilizações na Amazônia, talvez 9 a 10 milhões de pessoas, civilizações densamente povoadas ali, porém, eles dizem que não faziam construções de pedra, porque não haviam pedras no local. Só que hoje nós sabemos que a Amazônia já passou por terremotos, secas, cheias, né? Então, evidentemente que muita coisa pode ter mudado ali. Vamos ver outra. Essas duas imagens que nós estamos vendo me foram enviadas pelo Ricardo Costa. Olha esse outro local. O mesmo rapaz que foi lá filmou, né? Olha isso daqui, tá? Já vou colocar ele falando. Ele vai fazer umas críticas ali, tirando um sarro, né? Dizendo que isso foi feito pela natureza. E o pessoal fala que isso foi feito pela natureza, né? E não pelo homem, não por uma civilização, enfim. Deixa eu colocar a voz dele aqui. Olha que tem, lindo. Olha a cabada. Paciência. Fala que isso aqui foi o homem que fez. Olha aqui pra vocês verem, ó. Vem ver, irmão. Pra eu dar um boiado. Dá pra medir isso aqui, ó. Pra vocês verem. Dá pra medir isso aqui cerca de 30 centímetros, 35 centímetros. Uma pedra da outra, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha a diferença aqui, ó. Não tem... Não tem como falar que não foi a natureza, ó. A ciência, o pessoal científico aí diz que foi o homem que fez. Que foi extraterrestre. Aqui nós estamos na... Nós estamos aqui na... Na cachoeira do Jaci. Numa das cachoeiras do Jaci aqui. Olha aqui pra vocês verem aqui um detalhe aqui, ó. Olha esse acabamento aqui, ó. Que eu entrei aqui pra ver. Olha o tamanzinho da pedra que tem ali só pra fechar. Fechar a vaga, tá? Aí pra vocês entenderem aí que não tem nada de... De ciência não, meu amigo. Isso aqui é... É da natureza mesmo aí, ó. Falou pra vocês, hein. Filmei de nós aí. Que nós é original todo. Então é isso, né, pessoal. Olha esse local. Você vê claramente que é uma estrutura. A gente não sabe dizer de quando é, nem quem construiu. Existem diversas hipóteses. No passado, muitas foram levantadas. A América tem muitos locais antiquíssimos, locais sagrados, locais misteriosos. Existem hipóteses que falam de Salomão, que falam de Irão, rei de tiro, fenício, que falam dos vikings, que falam dos celtas. E também existe a hipótese, que não podemos esquecer, da antiga Atlântida, que poderia muito bem estar parcialmente, muitos disseram que estava, no continente americano, além do oceano Atlântico. Então, existem outras possibilidades. Poderia se expandir até a Antártida e, quem sabe, mais além. Mas, enfim. É importante que você veja isso. É importante que você tenha ciência de que é por isso que o trabalho do Instituto Licentia e do Redescobridores é crucial. Então, nós estamos fazendo agora, criamos um aplicativo para financiar expedições, para que a gente possa ir nesses locais, quem sabe num segundo momento, quem sabe não, num segundo momento, levarmos um corpo técnico, levarmos essas informações e pressionarmos para que elas sejam difundidas, porque fazem parte da história brasileira. Quem será que construiu isso, foram os jesuítas, ou será que foram outros povos? Olha o tamanho das pedras, pessoal. Não é brincadeira. Deixa eu mostrar aqui uma cena. Ele coloca a faca aqui, para você ter uma ideia do tamanho da pedra, que está ali. Observe, olha o tamanho dos blocos. Isso parece, evidentemente, ser uma construção de uma outra era, e não algo mais recente, não algo após a chegada dos portugueses e espanhóis, a chegada dos jesuítas. Mas eu gostaria de saber também a sua opinião a respeito, deixa aí nos comentários. E aproveite também para apoiar o projeto Redescobridores, redescobridores.com, e também fazer os nossos cursos no Instituto Licente, A Verdadeira História do Brasil, que vai explicar muito desses temas aí, tão sensíveis atualmente, né? Eu vou deixar aqui passando agora a apresentação do projeto redescobridores.com, o link está na descrição para quem quiser aderir e se tornar parte desse programa de redescobrimento do Brasil. Começou a grande redescoberta. Imagine um app que te torna parte da grande redescoberta. Nosso país teve sua história ocultada para esconder uma grande e nobre tradição. Ruínas antiquíssimas de Salomão, dos antigos fenícios, vestígios das presenças de egípcios, vikings, atlantes e outros povos aqui, em território brasileiro e americano. Você se tornará um redescobridor do Brasil e será parte da grande campanha de redescobrimento das origens de nossa nação. A palavra redescobrir significa remover, tirar aquilo que cobre algo, total ou parcialmente. Então, prepare-se para se tornar um redescobridor do Brasil e do mundo. Redescobridores.com Mas o que é isso? Redescobridores? Essa rede de descobridores? O Redescobridores é um web app que surge com a finalidade de tornar viável a redescoberta da história desse país. O web app não precisa sequer baixar a aplicação no seu dispositivo celular ou no seu computador. E você acessa direto pelo site redescobridores.com Ele é uma ferramenta poderosíssima que tornará você parte direta da grande redescoberta. Você terá acesso a um mapa que lhe permite marcar e inserir locais próximos a você ou que você conhece, colocando ali fotos do local, para indicar que eles precisam ser explorados pelos redescobridores. Você terá acesso aos relatórios das expedições realizadas pelos redescobridores e saberá, em primeira mão, das novas redescobertas. Você tem possibilidade de se tornar parte da equipe de planejamento de expedições e ajudará a tomar decisões sobre quais locais devemos ir e redescobrir, para trazer ao grande público, por meio de nossos canais de divulgação, e veículos que nos convidem para mostrar ao público a grande redescoberta. Receba recomendações de livros antigos e, ainda, prints de localizações deixadas pelos antigos exploradores, com os melhores trechos, separadinhos para você, que resgatam a verdadeira história do Brasil e do mundo. Assim, você economiza tempo. Muito tempo. Você poderá também saber se há outros redescobridores perto de você e verificar se eles desejam manter contato. Assim, você pode ter contato com pessoas que, assim como você, estão fazendo parte da grande redescoberta na sua localidade. Tenha acesso ao calendário de expedições e eventos dos redescobridores. Você pode ter contato com pessoas exclusivas. Você vai fazer parte da história. Suba notícias relacionadas com a grande redescoberta e ganhe benefícios para subir ao próximo nível de acesso. Receba diretamente dicas frequentes, com recomendações de leitura e autores para sua pesquisa. O app Redescobridores lhe permite apoiar a grande redescoberta em três níveis e subir de nível quando você quiser. Mas atenção! Somente agora você tem a opção de se tornar um fundador. Quais são os níveis de acesso? Descobridor nível 1. Você apoia com R$ 37,00 mensais. E terá os seguintes benefícios. Descobridor nível 2. Você apoia com R$ 57,00 mensais. E tem esses benefícios aqui. Descobridor nível 3. Você apoia com R$ 97,00 mensais. E tem acesso a todos os recursos do app. Mas se você quer se tornar um membro fundador. Um fundador desse projeto da grande redescoberta. Apoiando desde o início. Você será eternamente lembrado. Como membro fundador. E seu retrato ficará para sempre na parede dos fundadores do projeto. Que entrarão para a história. Então, se você deseja tornar-se um fundador. Apoie este projeto da grande redescoberta. Desde o início. Nível fundador. Custa esse valor que está na sua tela. R$ 997,00. E lhe dá um ano de acesso total. Correspondente ao nível 3 de acesso. Ou seja, o acesso de todos os recursos. Essa é nossa grande iniciativa. Para redescobrir o Brasil. E quem sabe, o mundo. Redescobridores.com A rede que vai fazer a grande redescoberta. Acesse agora aí na descrição. Redescobridores.com O nosso web aplicativo. Dentro do domínio. Não precisa baixar. E nós vamos juntos. Realizar a grande redescoberta. E você se torna. Um redescobridor. Junto com a gente. Vamos juntos. Redescobrir o Brasil. E quem sabe. Alguns lugarzinhos a mais. Por aí. Até o próximo vídeo.